E aí galera, beleza? Hoje vamos falar onde é que vamos farmar, onde é que você pode estar farmando o Caliban, né? Caliban, então, diagrama dele você compra no mercado, então depois que você concluir a jornada New War, vai estar disponível no mercado aqui o diagrama pra você estar comprando, né? Por 50 mil créditos. E as partes chassi, neuro e sistemas, você vai dropar numa caçadinha especial lá em setos, né? Com um conzo. Em setos vai ser durante o dia, enquanto tiver de dia lá em setos, você vai estar farmando em setos. E quando tiver de noite em setos, no caso, né? Vai ser em fortuna, em fortuna você vai estar falando com a Eudico, né? E vai estar selecionando a caçadinha pra você estar farmando o Caliban. Ele precisa de fragmento de anomalia, né? Que você pega lá na Railjack, né? Esse outro recurso ali que precisa, você vai estar pegando também nas caçadinhas. Então, setos, viagem rápida, conzo, aqui, né? Conzo. Aí você vai estar selecionando essa caçadinha aqui, ó. Tá bom? Essa caçadinha aqui, ó. Tá? A ascensão e queda de Narmer, né? Então, aqui, por exemplo, vai dropar o Caliban Sistemas, né? Então, tem a rotação. Cada vez que mudar, vai aparecer uma parte ou chassi ou neuro ou sistema, né? E também tem algumas armas e mods que vão mudando de acordo com a rotação, tá bom? Então, quando tiver de dia em setos aqui. E se tiver de noite, né? Daí vai aparecer as caçadas de Eidolon. Daí você tem que ir lá em fortuna no Eudico. Então, a anomalia de setos, você... Anomalia... Fragmento de anomalia, você vai farmar aqui em próxima do véu, nessas missões que estão piscando em vermelho, tá bom? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se não for inscrito no canal, te inscreve aí que estou sempre trazendo vídeos e dicas sobre Warframe. Então, videozinho bem rápido, tá bom? Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.